Salve, salve meu querido amigo Nostálgico, tudo bem com você? Eu sou o Max Willian Tamo de volta aqui pra mais um episódio de Gameplay Nostálgico com o World of War 2 clássico do Playstation 2 E lembrando galera, tô jogando aqui diretamente do Playstation 2, ó, o controlinho nostálgico Então bora aqui continuar Nossa jornada nesse jogo maravilhoso que é o World of War 2 Já aproveitamos, se você estiver gostando dessa série galera, já se inscreve no canal aí Deixa o like, que é pra fortalecer E em breve a gente vai trazer mais jogos aí pra vocês, beleza? Bora aqui relembrar onde a gente tá Acho que eu sei onde tem que ir Só o que eu não sei é como chegar até lá Deixa eu ver Então é aqui E o Aspas aqui embaixo Acertei Esse jogo é o seguinte Aparecer o inimigo é porque você tá no caminho certo Simplesmente isso O Crazy tá bem forte agora Não faz isso não, baby No horrível Não faz isso não, babies Tô achando que a gente entrou no lugar errado, cara Não é pra cá, é pra lá Tem que puxar Tô perdido, pessoal Tô perdido, pessoal Tô perdido Tô perdido, pessoal Tô perdido, pessoal Não é aqui Tô perdido, pessoal 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 Achei, pessoal. Achei. Vamos agora descobrir o que tem para a gente encarar aqui. Pô, muito da hora essa imagem, né? Fala sério. Para a época era algo fantástico. Pronto, descobrimos o caminho. Vamos salvar aqui só para a gente registrar o momento. Dez minutinhos de jogo já, desse episódio. Um pouco de orbe vermelho, né? Um pouquinho mais de orbe. Ai, ai, ai. Mais um baúzinho aqui. Ouro de Gorgon. E agora, vamos para onde? Lá embaixo. Pelo G, vamos ter que descer ainda mais, hein? Morcego chato. No estilo Kratos, desde a guerra. Um chutaço na porta. Beleza. Temos que achar alguma coisa aqui para pôr em cima. Vamos ver o que tem que fazer aqui agora. Agora. Vem. Vem. Hum, entendi. Viu, aqui é pra poucos, é só pra quem é inteligente. Aqui, ó. Nossa, lembra que é pra aventurar nesse oceano agora. Tá, cês, tem trampo aqui, hein? Tchau. 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 Amém. Vamos só ver o que essa alavanca faz. Amém. É mais que o game é esse. Pronto. Agora... Que legal, cara. Escute-me, Deus. Minha morte foi o começo dessa jornada. Que da hora. Vai, toma. Vai, 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 vai. Vai, toma, toma. Vai, 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 toma.